BEEF CHUCKY Como é que é pequeninos, tudo bem? Hoje quero apresentar-vos isto aqui da Prozis que são os Beef Chucks O que é que é o Beef Chucks? O Beef Chucks é a cardinha de vaca desidratada só proteína boa é aquele snack para comer a qualquer hora do dia Vou experimentar isto de 4 variedades tem aqui barbecue flour tem aqui ó original tem aqui black pepper flour 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 e tem aqui também teriyaki flour 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 Vou experimentar as quatro e nem qual é que é a melhor! Para mim! Bom, vamos começar aqui com o Barbecue! Barbecue, bom! Flávio! Veja este aqui! O primeiro! O que é que isto tem? É o cheirinho! Carne de vaca! Tem açúcar! Tem sal! Tem pão para tomate! Óleo! Colza! Compota de abeixa! Pinato de maçã! Cebola! Eu não vou notar a touca de sal! Tem muita coisa! É BOOOOO! Gosto deste! Sabe a Barbecue? Barbecue, bom! Olha a Barbecue! Hahaha! Vamos provar outro! Vamos provar o Black Pepper! Flávio! Black! Black pepper! Verde! Vamos provar o verde! Carne de vaca! Sal! Primeta! Áleo de causa! É isto! Vamos provar! Isto tem mais salgado, pá! Tem algum picante! MAS É BOOM! Vamos provar outro! Vamos provar o tariaco! Tariaca! Tariaca! Tem o amarelo! Vamos provar o amarelo! O que é que isto tem? Carne de vaca! Tem sal! Tem semente de cesar! Tem muito soja! Tem muito inglês! Tem açúcar! Tem vinho branco! Tem copal tudo abanjo! Tem espessarias! Tem pão para tudo abanjo! Tem muita coisa! Estou com sal! Vamos ver! Teriaca! Teriaca! Este também é picante! Tem mais salgado! MAS É BOOM! Vamos provar este! Que é o original! O que é que isto tem? Preparem-se! O que é que isto tem? Carne de vaca! E sal! Mais nada! É BOOM! Só tem carpe vaca! E sal! Mais nada! Glute free! High protein! Redditoria! O que é que vocês querem mais? Este é o meu preferido! Para vocês terem que provar todos! Para ver se gostam! Usem o cupom nas 10! Vou até a Prozis! Façam as vossas compras! E usem o cupom nas 10! Para 10% de desconto! Ah! E atenção! Vão à descrição deste vídeo! Está lá explicado as ofertas que vocês ganham! Se fizerem compras com o cupom nas 10! Aproveitem as ofertas! Sejam espertos! Ah! Isto é para comer! Que eu uma vez provei em suco de mal! Isto não tem vaca! MISTER BOMBASTICK